São Luís Gonzaga conta com um local muito agradável para visitação, prática de esportes e de descanso. Trata-se do Centro Esportivo Cícero Cavalheiro, que leva o nome do pracinha da Segunda Guerra, que foi homenageado com um belo monumento há pouco inaugurado. Localizado em área central da cidade, a Cícero, como é chamada por todos, é muito frequentada pelos são-luisenses e por visitantes que usam esse local para a prática de corridas, caminhadas, ciclismo, skate. Usam também o campo de grama, tem quadra de basquete, vôlei de praia, academia ao ar livre, parquinho para a criançada, ampla área verde e a famosa árvore torta. Em dias de sol, seja durante a semana ou nos finais de semana, as pessoas se encontram para atividade física ou para tomar um chimarrão ou ainda o famoso tererê, enquanto se coloca o papo em dia. Nossa equipe esteve no Centro Esportivo e conversou com alguns frequentadores. Estamos aqui então na Praça Cícero, que é um lugar aprausível, onde tem vários pais caminhando e aqui chegou o amigo, como é que é teu nome? Jackson. Jackson. Jackson, e a filha é a? Valentina. Valentina. Jackson, como é que é a importância de ter uma praça assim, organizada, com segurança e limpa para poder caminhar no final de tarde em dias mais fresquinhos assim? Para a gente, tem criança pequena, aqui é um espaço excelente, né? Limpo, bem sinalizado, com a noite em luz, é perfeito, muito bem analisado. Cristiane, você vem sempre na Praça Cícero, frequenta esse local aqui, o que está achando desse lugar? Sim, eu frequento, ele foi revitalizado, está muito bonito, né? E costumo vir aqui para esparecer, para caminhar, para dar aquela revigorada. Ah, eu nasci Cícero aqui, já faz mais de 30 anos que eu faço exercício aqui. Praticamente duas vezes por semana eu sempre estou aqui, às vezes três vezes por semana. E é muito importante ter um local para a gente fazer exercício, para a gente que fica em casa, fazendo exercício no final da tarde, a população é bom para a cidade e para o corpo em si, né? Muito bom para o estresse, muita gente no escritório, encerrada no escritório, sai para a rua, dá uma caminhada, dá uma desestressada, volta normal, outro dia está tranquilo de novo. Sim, eu adoro praticar esportes, eu vim aqui até Cícero através de amigos, nós viemos todas as tardes jogar, e isso é um lazer, né? Todas as tardes nós viemos. Eu visito todos os dias praticamente, o exercício físico é constante na minha vida, ele contribui total, assim, para o desempenho das minhas atividades, tanto físicas como intelectuais, é fundamental para mim. É, contribui e influencia para que toda a população pratique exercício físico, né? Então isso é excelente na vida de todo mundo. Quem pratica já sabe, quem não sabe ainda deve ser incentivado ou ter iniciativa própria de praticar, vale a pena. Esse espaço também conta com várias pessoas que estão frequentando ele seguido, como, por exemplo, um grande amigo e conhecido, o seu Adão. Com licença, seu Adão, desculpa atrapalhar o senhor fazer o seu exercício. A TV daqui está fazendo hoje uma matéria importante aqui nessa praça. Qual é que é a importância, seu Adão, de ter um espaço assim para o senhor fazer o seu exercício? Ah, isso é muito importante, é muito bom, a gente vem aqui, faz o exercício, relaxa, dá vontade, é maravilhoso. Qual é que é o conselho que o senhor dá para a gurizada mais nova e para as pessoas também da sua idade? Que o senhor, não que tenha muita idade, mas é uma pessoa de um pouco mais de idade. Qual é o conselho que o senhor dá referente a essa questão de prática de esporte? Ah, mas tem que seguir, tem que fazer. Isso é uma grande coisa para a gente, principalmente essa gurizada, né? Não é só para pessoa idosa igual a eu, mas essa gurizada necessita muito disso aí. Sem dúvida. Muito obrigado, seu Adão, pelas palavras. Obrigado. Pode seguir o seu exercício, viu? Portanto, estivemos aqui na Praça Cícero hoje esse local, Júnior Bastos, que é frequentado por muita gente aqui, não só de São Luiz Gonzaga, como o pessoal que vem visitar a nossa cidade também, vem aqui. É um local aprazível, bonito, agradável e o melhor de todos, de graça, né, Júnior Bastos? Então, o pessoal está todo mundo convidado para vir frequentar cada vez mais a Praça Cícero Cavalheiro. A TV daqui acompanha todas as práticas esportivas do nosso município, mas convida também para você vir até aqui, tomar o seu chimarrão na tardinha, vem até a Praça Cícero. Ela vai estar pronta para te receber, traga as tuas crianças, brincar no parquinho, com certeza é um lugar muito bom para o seu final de tarde.